O escritor é um sujeito estranho, passa horas pensando, anotando ideias para finalmente se pôr a escrever. Aí ele vai lá, escreve seu livro, manda o livro para várias editoras, mas leva dezenas de foras. Essa é a minha história. Meu nome é Vilton Reis, sou editor do site Homo Literatus, apresentador do podcast 30 Minutos e criador da editora Knockout. Mesmo assim, eu levei 15 foras. É claro que eu estou falando do mercado editorial. Eu escrevi um romance que o título é Um Gato Chamado Borges. É um livro que foi finalista do prêmio Sesc de Literatura em 2015. Mesmo assim, nenhuma editora quis publicar. Porque é uma obra diferente. E o mercado literário não é muito aberto a coisas que eles não têm a garantia que vai vender. Quando isso acontece, você pode ficar chateado, você pode xingar muito no Twitter, ou você pode ir lá e criar seu próprio espaço. Foi o que eu e o meu amigo Mike Barber, outro escritor também com muito potencial, resolvemos fazer. Criamos a editora Knockout, uma editora focada em publicar escritores brasileiros ainda desconhecidos. Sendo que a nossa proposta é também traduzir algumas obras, para tornar esses escritores conhecidos no mercado literário mundial. E para dar o pontapé inicial na editora Knockout, nós precisamos do seu apoio no Catarse. O Catarse é um site de financiamento coletivo totalmente confiável. É como uma vaquinha. A gente cria o projeto, coloca no site e conta com a sua ajuda para fazer acontecer. Ah, e lembra do meu livro Um Gato Chamado Borges? Então, ele vai ser o primeiro projeto da editora Knockout. É a história de um personagem que vai morar no litoral, achando que ia ter sombra e água fresca, mas no seu primeiro dia de trabalho como locutor de rádio, ele descobre que ali, naquela cidade de Praiana, está acontecendo muitos suicídios durante o inverno. E então, esse personagem resolve que ele vai descobrir o que está acontecendo ali. E aí a gente tem um romance sobre suicídios, sobre intrigas locais, coisas de escritor e etc. Mas, claro, para esse romance ser publicado e para a editora Knockout passar a existir, a gente precisa do seu apoio. Doe e ajude a divulgar esse projeto. E eu sou o Mike. O maldito roteirista que escreveu isso. Ah, tá essa porra. Não esqueci. Porque daí, depois que tu coloca o nome, daí tu vê. Isso fica bom. Tchau. Tchau.